Então, anota aí, por favor. Em relação às estações, ao reto, a gente sempre vai ter três perguntas importantes. A primeira pergunta é, como que isso que está acontecendo externamente influencia a dinâmica do Vata, Pita e Kafa dentro de mim? Esse reto que está aí, essa temporada que está aí, ela tende a pressionar algum deles, tende a acalmar algum deles ou tende a ser relativamente nem cheira nem fede, não tem um impacto muito substantivo sobre um deles. Então, sempre quando a gente estiver falando de reto, a gente vai pensar de alguns pontos de avaliação. O primeiro deles é, como que cada reto impacta a dinâmica do Vata, Pita e Kafa no lugar onde você mora. Ponto 1. Ponto 2 é, como que isso interfere na capacidade digestiva do sistema barra na quantidade de força que esse sistema consegue fazer física barra na quantidade de água que tem no corpo, quantidade de plasma. Então, no primeiro bloco, a gente falou de Vata, Pita e Kafa. No segundo bloco, a gente vai estar falando de Agni, Bala e Rasa. Que é a ideia de enxergar o corpo também, não só o Vata, Pita e Kafa. Ok? Então, esse é o segundo bloco. Cada temporada, a gente vai ter que saber assim, como que essa temporada chegando faz com que esse segundo bloco tenda a se comportar dentro de mim. O terceiro bloco que a gente sempre vai avaliar é quais são os sinais na natureza, aí, respectivamente, no céu, no sol, no vento, na chuva. A gente, em termos modernos, poderia falar de índice de nebulosidade, índice de pluviométrico, poderia falar dessas formas. Ok? Mas, também, e aí, no mundo urbanoide, isso fica um pouco mais difícil, quais são as flores que aparecem? Como que está a cor das folhas? Como que a vegetação responde àquela temporada? No geral, mesmo que você esteja numa cidade, até São Paulo, tem uma plantinha ali pra você olhar. Ok? Mas, se você tiver planta em casa, é muito mais fácil. Só que, dentro desse grupo, aí, vai um pouco mais pra quem mora fora de cidade. Quem mora, assim, em casa de campo, aí, é uma festa. Como é que os insetos e os pássaros se manifestam em cada rerto? Os insetos, eles são altamente sensíveis aos rertos. Os passarinhos mudam também. Ok? Mas, esse terceiro mundo é observar a expressão dos sinais na natureza. e fala Ah, a quaresma começou porque a quaresmeira floresceu. E assim vai. Ok? Ter uma noção de que cada rito, atenção, essa parte é importante, ela tem uma certa, um certo sabor, um certo raço, uma certa, uma certa coloração, uma certa ambientação. ok? Então, esse é um primeiro ponto, que é três grandes blocos de reflexão pra gente definir se essa rito vai ter algo de 15 dias a, sei lá, um ano. De um ano não passa. Mas, menos do que 15 dias já é difícil de você considerar aquilo um rito porque o impacto fisiológico no corpo, um período mínimo no Ayurveda é um período de lua cheia ou lua crescente ou lua minguante. É muito difícil você ter um resultado fisiológico perceptível no Ayurveda em menos de 15 dias. Mas a gente poderia dizer que um mês seria um tempo mínimo. Pra isso, no Ayurveda a noção de rito clássica está associada a dois meses. Mas a gente já vai chegar lá. Tem um outro ponto que é importante quando a gente está falando de rito, que é um maruto sempre vem depois de outra. Anota essa frase, por mais que ela não faça sentido agora. Um maruto sempre vem depois de outra e antes de outra. Vamos botar isso de uma forma um pouco diferente. Um maruto sempre vem antes de uma e depois de outra. ou seja, você nunca avalia o que é um maruto sem considerar como que o corpo veio antes. Por exemplo, do ponto de vista de temperatura, o que a gente ocidentalmente chama de primavera e outono é relativamente parecido. Mas, o fato do outono dentro do que a gente chama das quatro estações europeias vem depois do verão e antes do inverno faz com que o outono seja radicalmente diferente do ponto de vista do Ayurveda da primavera que vem depois do inverno e antes do verão. Nem estou falando do nome dos sânscritos, das seis ritos clássicas, etc. Mas, entender essa ideia. O que está acontecendo nessa rito ela, de alguma forma, precisa ser atrelada ao que aconteceu no anterior. Por exemplo, se veio um inverno que não foi muito frio, isso vai impactar como que o corpo vai estar acontecendo na primavera. Se veio uma primavera que choveu demais, isso vai impactar como que o corpo vai estar no verão e assim vai. Ok? Essa é a parte do A para o B e tem a parte do B para o C. Sempre na rito, do meio da que você está, você está olhando para a da frente, você está de alguma forma, por exemplo, se você é uma pessoa que tem problema de vata consistentemente, todo ano, você tem. Ok? Aí a ideia do Ayurveda muitas vezes você não vai esperar, considerando que você mora em São Paulo, você não vai esperar necessariamente junho para cuidar desse vata. Ok? Lá para março você já começa a olhar e falar humm, deixa eu ver se eu estou sentindo um cheiro de outono virando ali a esquina. Ok? Então você sempre vai ficar meio que botando a orelha para cima para ver quanto que aquela próxima rito que você sabe que a princípio vai ser mais sofrida para a sua fisiologia, ela vai estar começando a botar as asinhas de fora. Ok? Isso a gente está falando assim, de não importa se você está morando no Brasil, não importa se você está morando na Índia, não importa se você está morando na Europa, esse conhecimento é um conhecimento princípio, ele pode ser aplicado em qualquer lugar. Ok? Então faz uma outra linha aí no caderno, por favor, que agora a gente vai falar da questão do mecanismo de resposta de Vata, Pita e Kafa em relação à dinâmica, ao carro a céu das estações, das temporadas das Jirtles. ponto. Sempre que a presença do Gunnaruksha, o atributo seco, se torna muito proeminente, isso vai ser um grande problema na vida do Vata. E atenção, mesmo que esteja num lugar que seja muito quente e seco, quando é muito quente e seco, mesmo sendo quente, aquilo destrói o Vata. Quando a gente estava lá no Ayurvedic Institute em Nova Buquerque, e lá era tipo um clima de deserto, anota isso, circula milhões de vezes, faz um furacão ao redor do seco. E lembra, quanto mais seco está o clima de São Paulo ou de Brasília, etc. Quando está frio, isso ganha um plus na história. Mas o quente e seco, muito seco de Brasília, também arrebenta o Vata muito mais do que o Pita. No geral, vocês vão ver essa informação dizendo que é só quando está frio e seco que o Vata fica perturbado. Não é verdade. Basta ir para Brasília que você vai ver que não procede. Ok? Sobre o mecanismo do Pita. O Pita M sempre vai estar incomodado com o clima quente. Porém, ele vai estar perturbado quando esse quente estiver abafado. Se o quente estiver seco, isso não vai ser um grande problema para o Pita. Ok? Então, o quente abafado, o réu de janeiro, Cuiabá e Manaus, no contexto brasileiro, são exemplos, parece que Houston, nos Estados Unidos também, um quente abafado que você não consegue transpirar porque é muito úmido, é o cenário perfeito de perturbação do Pita. Ok? Porém, se tiver muito úmido e algo quente, tipo um Florianópolis, ok? O Baixuva e etc. Muito úmido e algo quente já é suficiente para deixar o Pita meio desconfortável. Ok? Então, o cenário de inferno do Vata é extremamente seco. Umidade relativa do ar nível Brasília. Desértico. O inferno do Pita é Real de Janeiro. Rio de Janeiro, 40 graus, 50 graus, aquele ar abafado que não mexe um... cara, um nada. Ok? Fritando o ovo na calçada e etc. Até aqui está fácil. Agora vamos lá, com atenção, por favor. O sistema de perturbação de Kappa acontece tal qual a geleira dos Himalaias se acumula com o frio úmido durante o inverno e quando recebe o sol da primavera ele derrete e progressivamente inunda as planícies do Ganges. Alaga. Ok? Então se você tipo pegou um avião para Nova York em dezembro passou ali duas semanas no frio úmido comendo um monte de carboidrato chocolate etc. Aterrissou no Rio de Janeiro cara bum! Você pode ser o que for se você fizer isso teu capa vai ficar troncho. Então na dinâmica do Kappa ele não se sente visualmente visivelmente perturbado até que venha um calor anota aí intenso súbito repentino que derrete essa geleira mais rápido do que o corpo consegue fazer xixi daquele capa que está derretendo. Pega a ideia de temporal ok? Se chover sei lá 100 milímetros de água em um dia a cidade alaga ok? mas se chover 100 milímetros de água em um mês a cidade não alaga então esse processo de um calor súbito intenso e repentino ele é como se fosse uma chuva de verão que o problema não é só a quantidade de água que está caindo é que ela está caindo mais rápido do que o corpo consegue se libertar dela se livrar dela ok? então esse sistema de mecanismo vai ser muito importante quando a gente começar a conversar daqui a pouco sobre as ritos clássicas do Ashtanga Lidai etc e tal e dar um passo importante no entendimento de que o princípio continua válido mas a aplicação prática daquilo não necessariamente vai te ajudar e muitas vezes vai te piorar quantos lugares na internet você não chega e lê e fala ah o verão agrava vata então você tem que ter essa rotina etc e tal porque ele está pegando o conceito de Grishman e o conceito de Grishman da Índia é muito tipo um clima muito quente e seco só estou pegando no exemplo ok? e você morando no Rio de Janeiro acreditar que o verão agrava vata mano você seguindo uma alimentação anti-vata teu pita vai explodir você vai matar alguém na rua então muito cuidado com a leitura do capítulo 3 do Ashtanga Hidaya ou o que seja de Rituchara sem entender isso que a gente falou nesse vídeo se você partir direto para o texto clássico seja do Tcharako seja do que for aí tem toda uma outra problemática que a gente vai comentar se isso começa no dia 14 de janeiro ou 21 de dezembro e não sei o que e tal que aí já é um outro tema um pouco mais viajandão mas de Otichesco vamos chamar mas do ponto de vista ayurvédico que a gente precisa para definir as ritos e entender como dançar no carrossel das estações com Vata Pitikafa esses três blocos daí são fundamentais pensar Vata Pitikafa pensar de Agni Bala e Raça Barra Odis pensar a relação dos Lakshanas dos Línganas dos sinais que a gente vê na natureza isso tudo sempre lembrando do dia que tem o marido antes e tem o marido depois e essa dinâmica ela é digamos assim sabe aquele reboque que tipo por mais que o carro não esteja em cima do reboque o que acontece com o reboque acontece com o carro de trás eles as ruídas ah veio a palavra obrigado engatados o marido ela sempre é engatada na anterior e ela de alguma forma sempre impacta na que vai vir da frente também então esse é o conhecimento que vocês durante todo o capítulo 2 início de sessão vocês pegam essa página e lê-las até você digamos assim saber falar ela de trás pra frente de cima pra baixo plantando bananeira no meio do sonho quando eu estiver nesse grau vocês podem rasgar essa folha ok